Item 4. Processo 48500-063-49-2010-21. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentar os critérios para a repotenciação de unidades geradoras que possam trazer ganhos na operação energética e agregar disponibilidade de potência no Sistema Interligado Nacional SIM. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. A necessidade de complementar com geração térmica o atendimento ao requisito de demanda máxima no Sistema Interligado Nacional se intensificou nos últimos anos, tornando estratégia recorrente do operador nacional do sistema, comandar o despacho de centrais termoelétricas somente no período de ponto. Antes dessa situação, o atendimento do período de demanda máxima do sistema era garantido pelas usinas já sincronizadas, tais como as hidrelétricas e termoelétricas inflexíveis, não sendo necessária a sincronização de outras unidades para atendimento desse período. Atualmente, em determinados períodos do ano, se convive com o nível incompatível do reservatório das hidrelétricas, o que diminui a potência disponível de suas unidades, e uma elevação da temperatura, o que reflete diretamente na elevação da demanda. Ademais, a modificação da matriz elétrica energética, com um aumento da participação de centrais termoelétricas flexíveis, acabou por originar a situação hoje enfrentada. Essa situação já foi abordada pelo INS em diversas ocasiões, inclusive sendo ponto de destaque no plano anual de operação energética dos anos 2010 e 2011. Em paralelo a essa discussão, existe demanda de parte dos agentes de geração pela falta de incentivos regulatórios para a repotenciação de usinas hidrelétricas no ambiente do sistema delegado, o que inviabiliza até mesmo a instalação de unidades de geradoras adicionais em hidrelétricas em operação, que já realizaram grande parte dos investimentos necessários à inserção dessas novas unidades. São os casos das usinas que já realizaram quase toda a obra civil, só falta a montagem eletromecânica dos próprios equipamentos de turbina e geradoras. Nesse sentido, em 14 de 10 de 2010, a SRG fez a apresentação para a Abrage e algumas empresas geradoras aí listadas, sobre a necessidade de se discutir tais mecanismos de incentivos e solicitou que os agentes analisassem seus empreendimentos e apresentassem estimativas de custos e propostas de incentivos. Em 14 de 11 de 2010, fica claro que a discussão começou já bem antes, a SRG repetiu a apresentação para a PIN e que também apresentou a SRG algumas alternativas possíveis. Foi realizado o levantamento sobre potencial disponível para a instalação de novas unidades de geradoras em usinas hidrelétricas em operação, concluindo-se haver um potencial aproximado de 5.000 MW possível de ser adicionado ao sistema delegado. Em 16 de 7 de 2010, conforme carta a Abrage, a Abrage apresentou as principais constatações resultantes do workshop realizado sobre o tema com a participação de representantes do MME, EPE, ONS, ANEL, empresas geradoras, universidades e fornecedores de equipamentos e serviços. Em 15 de 12, também em 2010, foi realizada mais uma reunião na ANEL com a Abrage e os geradores para discussão do tema. Em 3 de 2 de 2011, a SRG apresentou a EPE suas considerações sobre o tema. Em 29 de 4 de 2011, por meio de nota técnica, a SRG analisou o assunto em tela e recomendou a realização de workshop com a participação de agentes, especialistas acadêmicos e do mercado para discutir a proposta de regulamentação. Em 26 de 5 de 2011, a SRG enviou a nota técnica acima para a ABAP, Unifei, Abraça, ANA, CPL, NS, Abraja, PIN e USP e as convidou a proferir palestras sobre o tema. Em 14 de 7 de 2011, foi realizado o workshop. Em 3 de 8, a ABAP apresentou o detalhamento das propostas apresentadas no workshop. Em 10 de 10, o processo foi a mim distribuído. Em 24 de 1, recebi a Abrage em reunião que apresentou suas contribuições quanto à regulamentação em questão. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria já se manifestou quanto ao item 4. Ok. E aqueles que efetivamente suprem essa demanda, os geradores. Apenas os primeiros pagam a conta. Esse problema sempre existiu, entretanto, se tornou nítido a partir do momento em que geradores, que normalmente não são despachados na base, passaram a ter a função de colaborar com o atendimento da demanda máxima, elevando o custo do encargo do serviço de sistema. Então, desse modo, o problema de atendimento da demanda máxima em nosso sistema se caracteriza como um problema estrutural, carecendo de análise e regulamentação. Em termos teóricos, o modelo de otimização utilizado para a programação do despacho das usinas deveria sinalizar um custo maior de atendimento à demanda máxima, de maneira que as usinas termoelétricas fossem acionadas por ordem de mérito de custo e remuneradas pelo mercado. No entanto, o último modelo na cadeia, o DECOMP, tem discretização semanal, fazendo com que, na carga pesada, seja representado o valor esperado para esse patamar, para a semana. Ou seja, não é por hora do dia e sim para toda semana. Portanto, não é possível capturar efeitos de demanda maiores que é esperado na carga pesada, resultando, por exemplo, de um dia com temperaturas elevadas. No âmbito do processo de análise, deparamos-nos tão somente com uma solução paliativa que almeja reduzir o custo do despacho térmico para atendimento da demanda máxima no médio prazo. Haja vista que, mesmo após a adoção dessa proposta, os níveis de demanda máxima continuarão a aumentar, enquanto os recursos disponíveis com a instalação de novas unidades em usinas existentes são limitados. A proposta trazida pela área técnica é a de incentivar a instalação de unidades adicionais em centrais geradoras existentes, ressarcindo esse investimento com recursos do próprio encargo do serviço térmico, que supostamente já seria utilizado como despacho de geração térmico. Em outras palavras, prevê-se no médio prazo substituir a complementação para atendimento da ponta, hoje realizada por centrais térmico elétrico, por novas unidades geradoras de fonte hídrica, o que tende a diminuir o custo. Como proposta, a área técnica sugere a realização de leilão específico com o objetivo de escolher, entre as opções disponíveis, os projetos mais atrativos, privilegiando aqueles que tragam mais energia associada ao incremento de potência. Essa atratividade deve ser avaliada principalmente do ponto de vista elétrico, ou seja, somente poderiam participar desse leilão projetos que efetivamente irão contribuir para o atendimento da demanda máxima do sistema elétrico, o que implica seleção prévia com base em critérios a serem estabelecidos pelo ONS. Com relação à competência dessa agência para realizar esse tipo de leilão, a fundamentação se responde no artigo 59 do Decreto 5163 de 2004, que trata especificamente dos serviços anciliares prestados por agentes de geração, e que podem ser ressarcidos via encargo do serviço do sistema. Ressalto-se que essas unidades adicionais estarão disponíveis como reserva operativa do sistema ou deslocarão outras unidades geradoras, até mesmo de outras centrais para essa função. De acordo com a proposta, o futuro leilão deverá ser formatado de forma a privilegiar os menores preços para o serviço de reserva de potência ao longo do restante da vida útil do empreendimento, estabelecendo-se uma receita anual ou mensal. Esse montante, devido ao gerador, deve ser inferior ao custo previsto com o despacho termoelétrico para atendimento da demanda máxima, o que deverá ser avaliado pela EPE. Por se tratar de recurso limitado, é importante que a avaliação do montante de reserva que deverá ser contratado, bem como esclarecer que será realizado um único leilão dessa modalidade, não havendo outra oportunidade para os projetos que não se sagrarem vencedores do leilão. Seja a SRG, de uma maneira bastante proativa, já tem aqui um desenho de como seria o leilão. Claro que isso é para uma abertura de audiência pública, com todas as contribuições possíveis, mas o mínimo do design do leilão já está aqui no processo. Outro item que deve ser explicado no edital do leilão é o fato de que qualquer receita acessória será obtida pelo empreendedor, tais como os aumentos de sua garantia física ou a possibilidade de utilização dessa potência adicional para o mercado de potência, são garantidas ao empreendedor, o que poderá contribuir para a redução do lance dos participantes. Isso é até um incentivo para quem participar. Ainda segundo a SRG, o custo dessa contratação será suportado pelo encargo de serviço de sistema, devendo haver análise com relação ao desembolso mensal desse encargo para o referido fim. A SRG recomendou que esse custo fosse suportado por todos os consumidores do sistema interligado nacional, pois todos farão uso do benefício adivinho do custo menos elevado dessa opção, quando comparado com o uso de termo elétrico para atendimento da ponta. Feita essa análise, julgo oportuno colocar essa proposta em audiência pública. Essa é uma forma de incentivar a inserção de unidade geradora, que já fizeram grande parte dos investimentos, as hidrelétricas, e ainda contribuir para a redução do encargo de serviço de sistema, quando dá operação de usina de termo elétrico para atendimento aos requisitos de demanda máxima. Porém, por imitação na cadeia do modelo computacional, os sinais de preço ainda não incentivam a criação de um mercado de curto prazo, o que requer para uma solução de mais curto prazo o pagamento via encargo de serviço de sistema. No entanto, podem existir soluções melhores e, por isso, submetam o tema para a audiência pública, de modo que os diversos segmentos da sociedade possam contribuir na construção da melhor solução para o problema, que pode não ser que agora submetam a apreciação da diretoria. Ou seja, é um caso em que a ANEL, apesar de ter uma ideia de uma proposta, pode ser que outras sejam apresentadas melhores do que essa, e nós não teremos a menor, não temos a menor grande paixão pela nossa proposta, podendo acatar qualquer outra que seja melhor do que essa. Ou seja, essa é uma audiência pública, mesmo daquela que quer se discutir tudo, inclusive os princípios teóricos para tratamento do problema. Do exposto, do que consta do processo 48500-0063-49-2010-21, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental, no período de 29 de março a 30 de abril de 2012, para acolher subsídios à proposta apresentada pela SRG, por meio da nota técnica 26, para regulamentar os critérios para repotenciação de unidades geradoras que possam trazer ganhos na operação energética e agregar disponibilidade e potência no Sistema Interligado Nacional. É o voto. Ok, em discussão? Esse assunto está sendo cobrado por todo mundo aí, por mesmo a parte que cabe a ANEL, acho que é um passo, né, se a gente consegue ter algumas sugestões para a gente avançar com esse assunto, né, doutor? Com certeza vamos ter. Nelson, eu gostaria de observar aqui que a gente fazendo um balanço da ponta, a gente vem observando a diminuição da folga para o atendimento, o existente hoje para o atendimento, mas o atendimento por geração hidráulica, geração eólica, por geração térmica inflexível, o que demanda cada vez mais a participação das térmicas flexíveis para o atendimento da ponta, que o Edivaldo ressaltou bem em seu voto. Então, vale frisar que para atender a ponta hoje, nós temos recursos no país para suportá-lo. A grande discussão hoje não é falta de energia para atender a ponta, nós estamos num cenário muito confortável e folgado. A discussão hoje é preço, nós atendemos a ponta, mas com a inserção das térmicas flexíveis, isso distorce um pouco o cenário de preço. Por quê? Porque também o Edivaldo já bem explicou no seu voto, os modelos não capturam adequadamente os custos mais elevados para atendimento da ponta, indicando os preços próximos para os três patamares de carga. E essa situação acaba por transferir o custo do despacho complementar dessas térmicas flexíveis para atender a ponta para encargo de serviço de sistema, não dando um sinal adequado de preço. Então, o que se busca, e acho que é um movimento correto que a gente faz com essa regulamentação que o doutor Edivaldo relata, é incentivar as usinas hidráulicas, as usinas que já estão construídas, já fizeram grande parte dos seus investimentos, dar um sinal econômico correto para que, caso possível, façam ampliação. E aí a gente pode avançar nesse atendimento com as próprias usinas hidráulicas. Então, é um aprimoramento que necessita ser feito no nosso regramento e está sendo feito no momento adequado. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela abertura de gênero, essa publicação documental entre 29 de março e 30 de abril de 2012, para colar subsídios à proposta apresentada pela SRG Palmeira Alta Técnica 026 para regulamentar os critérios para a reputação das unidades geradoras que possam trazer ganhos na operação energética e agregada disponibilidade de potência do sistema delegado nacional.